Já fazendo ali o desfile da vitória Aí o xerico vencedor, Marcelo xerico com o balu d'arque O grande vencedor, Luiz Fernando Monson Isso é uma novidade, é muito usado no concurso Antinonassis Assim que acaba a prova, eles ficam ali segurando quem está liderando Bota-se a capa, bota-se a faixa no cavaleiro E pede ao cavaleiro que faça uma volta da vitória Cumprimentando o público presente Depois, claro, nós vamos ter ainda a cerimônia de premiação do grande prêmio Mas é muito interessante porque o público ainda está quente ali com a disputa E aplaude bastante, sem dúvida Marcelo xerico, Uruguai na frente, Eusébio É a festa do Marcelo xerico, ele passou com oração ao vencer Através de São Paulo, o depurado brasileiro de bismo Está aí o uruguai, o Marcelo xerico Com o balu d'arque Já já teremos aí a cerimônia de premiação